I know you've been a good friend And that's in the thick and thin And I know it's never gonna end Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu decidi falar sobre um assunto que é amizade Pra você que tem muitos, poucos, ou aqueles que você pode contar nos dedos, né? Os amigos aí, será que eles são de verdade, aqueles que você pode contar? Bem, eu decidi gravar em forma de mensagem, dar aqui a minha opinião E no final a gente sempre tira uma conclusão, né? O que os amigos representam pra gente Se você tem muitos, poucos, ou que pode contar nos dedos Confira este vídeo, fica até o finalzinho Espero também que você se inscreva aqui no canal Você que ainda não é inscrito E se gostar pelo menos do tema, dê joinhas, tá legal? E deixe o seu comentário no final, tá bom? Então fica aí ligadinho, ligadinha Até o final deste vídeo e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!